. 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 Só que daí de ovo, né? Daí de ovo já. Tem que ter mais um ovo até lá, né, na verdade, né? Caramba de perigo, velho. Até ali tava bom, hein? Ah, agora ficou quetsui. Piorou o negócio aqui, hein? Ficou quetsui agora, hein? Ah, agora que deu o número ali, ó. Roku de Yomba. Ah, é, né? Agora viu. Ali, ó. Olha lá, menina. Tá, tá muito longe da curva ainda? Curva? É, pra voltar? Rapaz, mas tem chão pra caramba ainda. Tem mais de uma hora ainda. Cursou? Sorte que não vai voltar por aqui, né? Sorte que não vai voltar por aqui, né? Posso acabar o caminho, ó. Tchau, tchau. Tchau.